E aí, Samuel? Onde você tá, Fih? No shopping. No shopping? Que legal esse parquinho, hein? Vamos brincar! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ué, vai botar isso aí no forno? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Música 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 E aqui ó, cereal, cheque de banana Ih, a pia tá quebrada A geladeira não abre, não? Aqui Nada Como é que vai brincar assim? Vem ver, vem ver aqui do lado Que legal esse, ó Faz a roupa, faz frutinho Vem ver aqui Vem ver aqui Vem ver aqui Vem ver com o rosto Vem ver aqui Vem ver, vem ver aqui Amém. 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 Acheidem. Acheidem. Amém. Amém. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí